Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você, nessa tarde onde estudaremos mais uma porção da Palavra do Senhor. Meus irmãos, a nossa temática dessa tarde é Cuide da sua identidade. Cuide da sua identidade. Nós vivemos num período onde a identidade tem sido atacada, tem sido de uma maneira ideológica tentada mudar a identidade de uma pessoa. Então a gente percebe que identidade é algo muito importante, porque é a sua identificação, evidentemente. Meus irmãos, quando nós olhamos para a nossa vida espiritual, nós temos uma identidade. Nós, a Bíblia, ela fala para nós qual é a nossa identidade. Ela diz para nós que nós somos filhos de Deus, que Deus nos ama, que nós somos eleitos, que nós somos predestinados a sermos a imagem de Jesus Cristo, que nós somos adotados na família do Senhor. Então a gente percebe que a Bíblia nos passa a nossa identidade celestial. Mas aqui eu gostaria de deixar uma palavra de alerta. Cuidado com os ataques de Satanás, porque Satanás vai querer desfigurar a sua identidade. Ele vai querer arrancar de você a sua verdadeira identidade, para que você não se identifique mais com o céu e você comece a se identificar apenas com a terra, apenas com o mundo, ou com o pecado, ou com as ideologias satânicas que brotam do inferno. Então nós precisamos ter esse alerta. Vamos lembrar de uma situação onde Satanás, ele atacou a identidade de Jesus Cristo. Note muito bem Mateus capítulo 4. Lembra que nesse contexto Jesus Cristo foi conduzido ao deserto, passou um período ali de jejum, então ele teve aquele período de oração com Deus, um período de jejum e no momento da sua maior fragilidade humana, porque Jesus Cristo, ele era completamente Deus, mas também completamente homem. E na sua fragilidade humana, é quando Satanás então aparece, quando Satanás se apresenta e ele ataca a identidade de Jesus Cristo. Vamos nesse ataque? Mateus capítulo 4, versículos 1 a 3 diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Note bem agora como Satanás ele ataca. Diz assim o texto, o versículo 3, então o tentador aproximando-se-lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Meus irmãos, aqui foi um ataque direto de Satanás à identidade de Jesus Cristo. Olha, se o Senhor realmente é filho de Deus, vamos aqui provar, vamos colocar alguns testes aqui para ver se você passa nos testes e verificar se realmente o Senhor é filho de Deus. Meus irmãos, alguns dias atrás, 40 dias atrás, Jesus Cristo escutou uma palavra, uma frase do seu Pai Celestial no contexto do seu batismo, quando ele foi batizado com João. Lembra que frase foi essa que saiu do céu e todas aquelas pessoas que estavam presentes no contexto do batismo escutaram, inclusive Jesus Cristo? Você lembra? Porque Mateus capítulo 3, o último versículo diz o seguinte, eis e eis uma voz dos céus que dizia, este é meu filho amado em quem me compraso. Aqui nós temos uma afirmação direta de Deus falando com Jesus Cristo, falando para aquelas pessoas confirmando que Jesus Cristo é filho de Deus. Eis o meu filho amado. Olha só a identidade de Jesus Cristo. Filho de Deus, uma voz do céu dizendo, carimbando, esse é meu filho. Mas como Satanás se apresenta no deserto, se é realmente filho de Deus, o que ele estava fazendo? Atacando a identidade de Jesus Cristo. Meus irmãos, a nossa luta nesse mundo é contra Satanás. A sua luta específica não é contra o seu vizinho, que talvez jogue lixo no seu terreno, deixa lixo na frente da sua casa. A sua luta não é especificamente contra o seu vizinho. A sua luta não é especificamente com aquela pessoa ou aquele irmão em Cristo que vota no Lula ou vota no Bolsonaro. Então perceba que a sua luta não é contra essas pessoas. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que a nossa luta é contra Satanás, contra os demônios. A nossa luta está no campo de batalha celestial, no campo de batalha espiritual, é contra Satanás e os seus demônios. Evidentemente, quando alguém é usado por Satanás para fazer uma coisa, então a nossa luta é contra Satanás, que está usando aquele vizinho, que está usando a pessoa que escolhe votar errado diretamente. Então a gente percebe que a nossa luta não é contra a carne em si, mas contra os poderes espirituais. Satanás vai querer, de várias maneiras, atacar a sua identidade. Ele não quer que você se identifique como cristão. Ele não quer que você se identifique como um crente. Ele não quer que você se identifique mais como filho de Deus. Ele não quer que você se identifique como alguém que tem o amor de Deus na sua vida. Então ele vai atacar sua vida, ele vai atacar sua identidade para que você não esteja mais, vamos dizer assim, conectado com aquilo que Deus tem falado a respeito de você. Assim como ele queria desconectar Jesus Cristo da ideia da filiação divina, ele vai querer também atacar isso em sua vida. Um texto muito clássico que fala da nossa guerra espiritual está lá em Efésios capítulo 6. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, dizem assim para nós sobre essa batalha espiritual. Fala assim, Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Meus irmãos, um texto clássico que diz para nós onde está o nosso campo de batalha, onde está realmente a nossa luta. A nossa luta é contra Satanás. E Satanás, como fez com Jesus Cristo, tentará fazer com a sua vida, atacar a sua identidade. Meus irmãos, eu não creio na onipresença de Satanás, que Satanás pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em vários lugares ao mesmo tempo. Satanás, ele tem limitações, ele tem limitação de presença, limitação de poder. Ele, apesar de ser um ser poderoso, um ser muito inteligente, mas ele é limitado. Ele não é onipotente, como Deus é onipotente. Ele não é onipresente, como Deus é onipresente. Ele não é onisciente, como Deus é onisciente. Mas ele é um ser astuto, um ser esperto, um ser inteligente, que conseguiu ludibriar um terço dos anjos. Lembra disso? Então, eu não creio na onipresença de Satanás. Mas, para, vamos dizer assim, para tapar esse buraco da sua falha ou da sua limitação, ele então tem os seus súditos, que são chamados pela Bíblia de demônios. São os anjos caídos que escolheram ficar do lado de Lúcifer e não do lado de Deus. Aquela terça parte que Satanás, ele enganou. Isso está descrito para nós em Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, como Satanás, o grande dragão, com a sua cauda ou seu poder de enganação, conseguiu atrair para o seu lado, para o seu partido, uma terça parte dos anjos. Esses demônios, esses anjos caídos, estão a serviço de Satanás. São submissos a Lúcifer e eles estão espalhados pelo mundo e estão ali, como uma empresa comunicativa, constantemente trabalhando para Satanás e levando para eles orientações e recebendo ordens, evidentemente. Então, a gente percebe que Satanás, para tapar esse buraco da sua limitação, da onipresença, já que ele não é onipresente, então o que ele faz? Ele tem os seus súditos que estão espalhados pelo mundo. Então, quando eu estou recebendo um ataque do campo espiritual, eu não estou recebendo um ataque diretamente, muitas vezes, de Lúcifer. Eu estou recebendo um ataque de alguém que está submisso a Lúcifer, de um demônio. Então, se eu estou sendo atacado aqui e tem um outro irmão crente que está sendo atacado lá na China, não é a mesma pessoa, Lúcifer, que está atacando, porque ele não é onipresente. Mas o que eu vejo na Bíblia? Eu vejo na Bíblia que Satanás está muito ocupado trabalhando no céu. Ele está constantemente tendo acesso a Deus para nos acusar. Então, perceba, já que ele não é onipresente, não pode estar no céu e na terra ao mesmo tempo, então ele se ocupa a maior parte do seu tempo no céu, fazendo um trabalho de advocacia, de acusação. E aqui na terra, então, ele tem os seus súditos que estão trabalhando para que o Evangelho não cresça e trabalhando para que o cristão perca a sua identidade. Nisso nós podemos ver em Apocalipse capítulo 12. Olha só o trabalho mais constante de Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte. Então ouvi grande voz do céu proclamando. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui um cântico glorificando a Deus porque Satanás foi expulso. Aqui é uma promessa escatológica. Satanás não está expulso agora do céu. Ele tem acesso ao céu nesse exato momento, mas chegará um dia, e aqui nós estamos falando de escatologia, que ele perderá esse acesso ao céu. Mas hoje em dia ele tem acesso ao céu. E o versículo diz que ele fica lá dia e noite diante do nosso Deus, acusando os irmãos em Cristo. Então Satanás fica lá e fala, ó, você viu o Roberto, o que ele fez? O pecado que ele cometeu? Vai deixar ele entrar aqui no céu? Você viu ali o que a Maria fez? Vai deixar ela entrar aqui no céu? O Senhor viu o que fulano fez? Vai deixar ele realmente entrar no céu? O pecado que ele está cometendo ali. Olha como ele está desvalorizando o seu nome. Então ele fica nos acusando, meus irmãos. Daí você pode lembrar da história de Jó, onde Satanás se apresentou diante dos anjos de Deus e ali para conversar com Deus, para atentar a vida de Jó. Meus irmãos, Satanás está ali ocupando o seu tempo nas regiões celestes, ou seja, lá no céu, para conversar com Jesus Cristo, para tentar fazer com que de alguma maneira Jesus Cristo desista de nós, por causa dos nossos erros, por causa dos nossos pecados. Mas quem está, então, aqui na Terra, trabalhando a mandato de Satanás? Os demônios, porque Satanás não é onipresente. Mas, meus irmãos, percebam uma coisa. Nessa nossa luta, nessa nossa batalha contra Satanás, nós devemos conhecer muito bem a maneira que ele trabalha. Olha só o que diz 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, 11. Diz assim, Paulo escrevendo essa carta para a igreja de Corinto. Ele diz assim, 2 Coríntios 2, 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Olha, eu não ignoro, Paulo está falando, a maneira que Satanás trabalha. Ele é astuto, ele é esperto, ele é inteligente. Ele sabe trabalhar, ele sabe como colocar uma pedra de tropeço para que os cristãos caiam. Então, por isso que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus para que nós não venhamos a nos desconectar daquilo que Deus fala sobre nós, da nossa verdadeira identidade. Realmente, se é filho de Deus, vamos fazer alguns testes aqui? Satanás vai colocar testes na sua vida para que você acredite em suas mentiras e não esteja mais acreditando naquilo que a Palavra de Deus diz a respeito de você. Meu irmão, nós não devemos perder a nossa identidade e devemos saber a maneira que Satanás trabalha. Não podemos ignorar os seus desígnios. Meu irmão, perceba, Satanás é muito inteligente e muito esperto. Eu nasci em 1990. De lá para cá, eu tenho aprendido bastante coisas. Eu fiz, estudei em uma escola, eu também fiz cursos. Existem pessoas que fazem uma faculdade de 4, 5 anos. Nós estamos constantemente aprendendo. E perceba, eu tenho 34 anos de vida. Quantos anos de vida tem Satanás? Ele foi criado lá no começo, lá em Gênesis capítulo 1. Foi ali que ele foi criado. E desde então ele está aqui aprendendo muita coisa. Ele sabe muito sobre antropologia, sobre psicologia. Ele sabe muito sobre como o homem responde, como o homem trabalha. Eu não acredito que Satanás consiga ler a nossa mente. Mas ele sabe o que nós estamos pensando através das nossas ações e atitudes. Se ele lança um dado inflamado e a gente capita esse dado inflamado, um pensamento negativo que ele lança para a gente, ele vai saber se realmente afetou a nossa vida através do nosso comportamento posterior. E aí ele vai saber o que a gente está pensando. Eu não acredito que ele leia a nossa mente, mas ele percebe através das nossas atitudes o que passa pela nossa mente, porque as nossas atitudes estão expressando isso. Satanás é um ser muito inteligente. Meus irmãos, mas nós devemos saber a maneira em que ele trabalha. E ele vai apresentar para nós de uma maneira muito bela. Lembra o que diz, segundo a Coríntios, capítulo 11, versículo 14, que Satanás, ele até se transfigura em anjo de luz? O que o versículo está dizendo? Que Satanás, para nos enganar, ele vai se apresentar para nós de uma maneira muito bela. Por exemplo, fazendo uma aplicação. O jovem ou a jovem que está com desejo de se relacionar, de namorar, de se casar, muitas vezes Satanás pode apresentar um pretendente para essa jovem que é muito belo, talvez tenha algumas qualidades, mas não é da vontade de Deus aquele relacionamento. Perceba, meus irmãos, Satanás, ele vai se apresentar para nós de uma maneira bela, apresentando coisas belas para nós. Daí vai apresentar, por exemplo, aquele pretendente, mas que não é da vontade do Senhor. E a pessoa não está percebendo. Às vezes a pessoa, nem crente é, ou tem muitas falhas no seu caráter, e a pessoa, mas por causa da beleza física, abraça aquele relacionamento. Meus irmãos, foi isso que aconteceu com Ló. Lembra de Ló? Ló, quando se separou de Abraão, ele olhou para aquela campina e viu é para lá que eu vou. Então é para aquela campina linda, porque parece um jardim do Éden. E ele foi direcionando para lá, montando a sua tenda até chegar naquela campina. Mas quando ele se deparou, onde ele estava? Em Sodoma e Gomorra. Satanás apresentou para Ló um local muito belo fisicamente, muito bonito fisicamente. Eu imagino ali cheio de árvores, uma estrutura da cidade magnífica e muito boa. Mas uma cidade pecaminosa, uma cidade com ideologias, uma cidade onde o sexo depravado é ensinado constantemente. E ele foi para lá, levou sua família para lá e ele sofria todos os dias porque escolheu estar naquela cidade. Satanás apresentou um campo bonito, mas depois ele provou o féu amargo de estar naquela localidade. É dessa maneira que Satanás trabalha. Ele vai se apresentar para nós de uma maneira bela. Talvez apresentando para você uma bela proposta de trabalho, uma bela oportunidade de namoro. Ele vai apresentar para você coisas belas, mas você realmente tem que identificar. Será que não é um tipo de Sodoma e Gomorra que Satanás está apresentando para mim? Que aos meus olhos é bonito, mas interiormente aquilo não tem a qualificação de Deus ou carimbo, selo de Deus? Meus irmãos, isso nós devemos estar atentos a tudo isso. O que nós agradecemos? Agradecemos porque a palavra de Deus já decretou a derrota definitiva de Satanás. A cruz, evidentemente, já esmagou a cabeça de Satanás, mas por enquanto ele ainda está solto, ele está por aí. Mas a sua derrota completa vai acontecer pelo poder da cruz também. Olha só o que diz Romanos capítulo 16, versículo 20, e o mais interessante é que nós seremos participantes dessa vitória que nós teremos sobre a vida de Satanás. Romano 16, 20 diz assim, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Meus irmãos, em breve, logo vai acontecer o que o versículo está falando. Em breve, calma um pouquinho aqui, em breve Jesus Cristo vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Ou seja, nós seremos participantes dessa vitória também. O grande acusador, que nos acusa de dia e de noite, nós seremos participantes dessa vitória, da derrota dele. E nós veremos essa derrota e como Satanás, então ele será lançado para dentro do lago de fogo. Eu não sei se você sabe, mas sabia que provavelmente no grande trono branco, nós estaremos lá no grande trono branco, não sendo julgados, mas auxiliando Jesus Cristo no julgamento. Mas provavelmente será naquele momento em que nós julgaremos os anjos caídos. Você sabia que você vai julgar os demônios? Você vai ser chamado para o Cristo. Ó, fulano, vem cá, você vai julgar esses demônios aqui. E você vai analisar a vida deles, atitudes deles e vai decretar sobre eles, então, a condenação meritória, porque eles merecem a condenação serem lançados no lago de fogo. Sabia que a Bíblia diz isso sobre você, que você terá esta atividade? Olha só, para você que você não fique na dúvida sobre essa sua função posterior que você vai receber de Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, diz o seguinte, Paulo, ele diz assim, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Note o que ele disse aqui? Olha, vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Quando fala julgar os anjos, evidentemente está se referindo aos anjos caídos, porque aos anjos que não caíram em pecado, eles permanecem intactos, santos, perfeitos, não tem o que julgar na vida deles. Então, os anjos que nós julgaremos serão os demônios que escolheram ficar do lado de Lúcifer. Então, você imagine aí o cenário, no grande trono branco, você será chamado e convocado por Cristo para julgar talvez um grupo de demônios e você vai analisar a vida deles, assim como Cristo fará com todos os ímpios, que abrirá o livro da vida, o livro da vida deles e da obra deles e será analisada toda a vida dele, a mesma coisa também acontecerá com os demônios. Você então vai analisar a vida deles e você então vai decretar sobre eles a condenação, evidentemente, debaixo do Senhorio de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós julgaremos os anjos. É o que o texto está dizendo. Nós vamos estar auxiliando Jesus Cristo nesse julgamento angelical dos demônios caídos. Então, imagine como será este cenário. Nós damos graças a Deus, porque nós já sabemos que a derrota de Satanás já é certa. Mas, por enquanto, enquanto esse dia não chega, enquanto eles não são lançados no lago de fogo, eles estão à soltas. Eles estão trabalhando, trazendo o inferno para a terra. Porque, segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz da glória de Cristo, a luz do Evangelho. Eles estão trabalhando para que as pessoas não ouçam do Evangelho. Eles estão trabalhando também para transformar, fazer com que você que é crente seja inativo na obra de Deus. E qual é a maneira que ele fará isso? Atacando sua identidade. Ele vai trazer dúvidas na sua mente. Ele vai trazer dúvidas sobre o amor de Deus na sua vida. Será que Deus realmente me ama? Olha as coisas que estão acontecendo comigo. Será que realmente eu sou salvo? Ele vai colocar dúvida na sua salvação. Será que realmente Deus cuida de mim? Ou será que para mim só está destinado à ira de Deus? Ele coloca esses pensamentos na nossa mente. Ele vai lançar os seus dardos inflamados. E dessa maneira vai tentar com que você perca a sua identidade, como ele tentou fazer com Jesus Cristo. Se és filho de Deus, vamos colocar alguns testes aqui. Ele vai colocar alguns testes na sua vida para peneirar você, como ele fez com Pedro. Peneirar para que você, então, perca a sua identidade e comece a se identificar com as coisas terrenas, com um cristão mundano, um cristão carnal e você fique aqui usufruindo das coisas da terra, perdendo a sua identidade celestial. Meu irmão, cuide da sua identidade. Cuidado com os ataques de Satanás. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que o estudo de hoje possa ter sido um estudo de cautela para que você fique ciente dos ataques de Satanás e do campo minado onde nós estamos vivendo. Mas sabendo que nós não estamos sozinhos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você e a sua casa.